Salomão, o rei e filho de Davi, quando fez a oração da dedicação do templo, ele falou de uma situação como esta, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versos 37 a 40. Veja o que disse Salomão naquela ocasião, na oração que ele levantou a Deus. Ele disse assim, Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu próprio coração e estendendo as mãos em direção desta casa, a casa de oração, ouve a Deus, tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, Deus, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te demam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Deus conhecia o coração de Lázaro, e Lázaro lá do lugar onde estava, da sua miséria, da sua pobreza, do seu infortúnio, da sua tristeza, da morte que lhe comia por dentro, ele orava ao Senhor com fé, ele via de longe talvez aquela fumaça do sacrifício, e ele entendia que todo aquele drama representava a justiça de Deus, sendo satisfeito, o inocente derramando o seu sangue pelo culpado, ele entendia que a misericórdia de Deus se manifestava até mesmo na vida miserável dele, e ele deu ouvido às profecias, ele deu ouvido às promessas de Deus, de que o rei um dia viria para colocar fim ao império da morte, do mal, do pecado, da miséria, e Lázaro teve fé nessas promessas, na palavra de Deus, ele cria que esse rei justo viria em graça, e que essa graça era melhor do que a própria vida, e aí, Lázaro morreu. E nessa altura da história, nós precisamos aprender uma lição bem importante, que o texto ensina para a gente, é que a morte chegue para todo mundo. A morte é uma realidade, terrível, um inimigo, na linguagem do apóstolo Paulo, e um inimigo inescapável até que o Senhor Jesus Cristo volte, é uma realidade inexorável, inescapável para todos nós, é uma espécie de corrente que nós temos presa aos nossos pés, e que a gente vai arrastando a vida inteira, até que chega um dia que essa corrente arrasta a gente. A gente não pode fugir da morte, não importa o que a gente faça nessa vida, um dia ela vem buscar a gente, ela vai te buscar, um dia você vai passar por esse rio, a menos que o Senhor Jesus Cristo volte antes disso, você vai passar por ele. O poeta gaúcho Mauro Quintana, ele disse em poesia algo parecido com isso, dizendo assim, a minha morte nasceu quando eu nasci, despertou, balbuciou, cresceu comigo, dançamos de roda ao luar, amigo, na pequenina rua em que vivi. Tu és a minha doce prometida, nem sei quando serão as nossas bodas, se hoje mesmo, ou ao fim, de longa vida. É por isso que os museus, na verdade, são grandes cemitérios. Você parou para pensar nisso? Os museus são grandes cemitérios que mostram os grandes feitos dos homens que já passaram. Se você algum dia tiver a oportunidade de visitar esses grandes monumentos mundiais, como por exemplo a abadia de Westminster, que fica na Inglaterra, e que é um grande monumento aos reis e rainhas de séculos e séculos, que viveram ali com toda a sua opulência, com toda a sua glória. Na verdade, aquele lugar é um grande cemitério onde os seus corpos jazem. Putrefatos! Mortos! Mortos! Seus corpos sem vidas, depositados ali de modo definitivo até o dia da ressurreição. Porque a morte chega para todos, para plebeus e para reis, para ricos e para pobres. Ninguém pode escapar dela. É um inimigo terrível, mas não é um inimigo invencível. Porque Jesus mesmo venceu a morte. E esse rei promete que aqueles que estão firmados nele, que ouvem a Moisés e aos profetas, vencerão a morte junto com ele. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto